Ok, ok, TV Fama volta, 20 horas e 30 minutos, veja! A mulher mais sexy do Brasil foi eleita, Aline Moraes. Mas ela tá com um problema dentro de casa. Dizem que o namorado dela tem ciúme de cena de sexo com o galã de astro. É o Rodrigo Lombardi. Aline Moraes foi eleita a mulher mais sexy do ano e o TV Fama trocou uma ideia com ela. A Aline estava mais linda do que nunca. Já é a mulher mais sexy do ano e como é que recebeu esse título? A gente se sente muito orgulhosa. Eu tava até comentando com os outros jornalistas, não é pra sempre, entendeu? Isso vai passar, então a gente tem que... Enfim, tem que aproveitar o máximo possível. Vai ser uma história que eu vou ter pra contar, né? Pra família, pros filhos, quem sabe? Então, é isso. Eu só tô representando também, é um momento da vida. Eu acho que tantas mulheres lindas, sexys no Brasil. Então, é muito orgulhosa, muito feliz. Você se considera a mulher mais sexy do Brasil? A mais? Definitivamente, não. A atriz está protagonizando cenas fortes na novela Astro. Aliás, todo o cheio que eu amo da Lisca, né? Para com isso, olha. Para com isso que o promesso é dívida. Para com isso que eu não faço. E fazer o Astro estar no ar, fazer as cenas, assim, mais fortes, você acha que isso ajudou nessa escolha ou não? Eu acho que sim. É momento, né? A personagem é tão carismática, popular, então ajuda, assim, sem dúvida nenhuma. Como é fazer essas cenas, assim, tão fortes, assim? É, são mais delicadas, a gente coreografa, conversa, tem... Mas é bom, é bom. O resultado é que a gente fica muito feliz com o resultado. A Lina está namorando o ator Felipe Simão. O Felipe não fica com ciúme, não, de você nas cenas lá? Não pode, né? 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 Obrigado.